oi meninos e meninas tudo bem por aí olha o que nós vamos aprender hoje é uma sugestão da erica caroline lá pelo facebook obrigada erica uma espinha de peixe embutida só que ela não é embutida em todas as mechas vamos lá nós pegamos uma parte de cabelo bem aqui na testa na frente começamos uma espinha de peixe com mechas finas nós vamos fizemos um pedacinho aqui agora nós vamos embutir um pouco de cabelo dos dois lados e continuamos a trança espinha de peixe sem embutir e aí 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 pronto agora é só finalizar com o efeito do seu gosto e tá pronta eu achei linda essa trança se você gostou também se você gostou também dê um like aqui embaixo coloque a sua opinião também mande sua sugestão lá pelo facebook no instagram inscreva-se no canal compartilhe o vídeo agradeço muito você ter assistido um super beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí